Glória! Eu vou derr landscape Mostra a Tua outra vez A Tua inteira A Tua inteira Leva-me perto de Ti, Senhor Eu sei o por Ti Eu sei o por Ti Eu me enrolo 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 Abraça-me, ouve o teu favor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me engo, eu me engo, pra conhecer-me mais, pra conhecer-me mais. Eu me engo, eu me engo, pra conhecer-me mais, pra conhecer-me mais. Eu me engo, eu me engo, eu me engo, eu me engo. Eu me engo, 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 eu me engo. Eu não sei se enviar, meu coração é teu altar Quero ouvir o nosso céu, tua glória continuar Eu não sei se enviar, meu coração é teu altar Eu não sei se enviar, meu coração é teu amor Te damos honra, te damos honra Deus é o poder, acende a fé Te damos honra, te damos honra Deus é o poder, acende a fé Te damos honra, te damos honra Deus é o poder, acende a fé Te damos honra, te damos honra Deus é o poder, acende a fé 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 de Deus e sempre pediu para que Deus nos traça a sua glória para ele, o bem-vindo que chegou o dia, o real Moisés do monte conversando com Deus, seu primeiro ator o que Deus nos traça a sua glória para ele, o bem-vindo que chegou o dia, o bem-vindo que chegou o dia, o bem-vindo que chegou o dia, o bem-vindo que chegou pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais Vem contigo, Deus, sobra em meu viver, mas eu quero, mas eu quero em mim Vem contigo, Deus, sobra em meu viver, mas eu quero em mim A seu querer, a seu querer, em mim Glória a Deus Glória a Jesus Meus amados irmãos, é um prazer que nós estamos apresentando para a igreja um canto